Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Laís, eu sou responsável aqui pelo canal Lazene Crochê, e hoje eu tô com um vídeo bem legal, bem especial. Eu fiz um teste com um produto, um tipo de material, pra ver se vai dar um resultado. Eu vou usar um material diferente hoje na confecção do meu tapete. É um teste pra ver se vai ficar bom. A lista dos materiais são fios de 100% algodão, que é o que eu consigo encontrar por aqui. Pra vocês que não estão entendendo, eu sou uma artesã brasileira que moro na Áustria, e aqui eu tenho bastante dificuldade de encontrar materiais semelhantes aos que a gente tem no Brasil, certo? Então, a maioria dos meus tapetes são feitos com algodão 100%, porque eu não encontro esses barbantes que a gente tem acesso aí no Brasil, que é 85% algodão e os outros 15% outras fibras, em cones, né, em fios em grandes quantidades. Aqui, geralmente, vem as meadas de 50 gramas, então eu preciso comprar várias unidades pra poder obter o peso que eu preciso, né, a quantidade que eu preciso pra elaborar o tapete. Já estão vendo o spoiler aqui, vai ter um lacinho no meu tapete. Vou ver se eu consigo fazer um joguinho de banheiro de duas peças, que vai ser um teste. Mas eu tô bem confiante que vai dar certo. É... fita métrica, um lápis pra marcação da peça, que vocês vão ver daqui a pouquinho, tesoura, um furador. O material que eu vou tá utilizando é um fio de espessura, aqui marca fio 8, porém ele é um pouquinho mais fino. Então, ele equivale ao 6, 5, por aí. E essa cor é a cor 17, é um bordô. Agulha 3,5. Esse lacinho aqui já deu uma adiantada pra me ver o tamanho que ele ia ficar, pra ver se ia ficar legal na minha peça. E vamos... vamos iniciar o processo da base primeiro, que é o diferencial desse tapete. Pra depois a gente começar a usar esses produtos, ok? Bora lá. Pessoal, vou deixar passando pra vocês aqui do lado. Aqui assim, do lado. É... o videozinho onde eu comprei uma... um tecido de pelúcia. Porque aqui eu não consigo encontrar, ainda não tenho informação de nenhuma loja que vende. E se alguém mora pela região e quiser indicar, fica à disposição. Pode deixar nos comentários. É... Do fio peludinho. Então, se você não tem, você inventa ou você se aventura em algum tipo de material. E a gente tentou fazer aqui com o tecido de pelúcia. Ó, eu escolhi esse tecido. Geralmente, nas lojas, a gente compra tipo um... como se diz... Como se fosse uma manta, um pelego. Desde que ele tenha... Que ele seja macio aqui embaixo, ó. Porque ele não é um tapete. Ele é, ó, tipo uma mantinha, mais grossinha. Esse é... a característica dele é um pelo baixo. Tem aqueles que são super volumosos, que é o... é o... é o... a pelúcia de luxo, que é o pelo alto, né? E esse é bem, ó... bem baixinho. Deixa eu medir aqui. De dois... a altura dele é em torno de dois centímetros. Ó. Esse teste eu vou fazer com essa cor. Depois eu vejo com outras. Aí, tá. A peça que eu comprei, ela é bem grande. Ela é maior do que essa. Essa aqui, porque já tá recortada. Ela ficou... ela veio pra... Tamanho de 55 por 85. Então, dá pra fazer bastante... Bastante peças, bastante bases. Pra que eu tô imaginando fazer. Vamos lá. A parte de trás, caso você queira fazer um tapete retangular, você vai só marcar com a fita métrica, com o lápis, as laterais, né? Certinho. Caso você queira fazer oval, que foi a opção que eu fiz, você vai arredondar as partes. Você pode usar... Pires, ou um prato, ou você dobrar ao meio, assim, e fazer a marcação de um lado e do outro, pra poder recortar. Aí, eu quero mostrar pra vocês também, um detalhe, que a primeira peça, vocês vão conseguir, eu vou mostrar pra vocês, a... O pequeno problema que deu, porque eu cortei com a tesoura. Você pode cortar com a tesoura? Pode cortar com a tesoura. Porém, tem que ter alguns critériosinhos pra poder não estragar o pelo, certo? Opa. Exemplo. Aqui. Vou fazer a marcação. Aí, vocês vão medir direitinho aí, na casa de vocês, tá? Aqui, eu tô dando só um exemplo. Ó. No outro modelo, o que que eu fiz? Eu vim com a tesoura... E cortei. Porém, quando eu cortei, eu cortei um pouco do pelo. Então, na lateral ficou... Não ficou totalmente... Ai, tá só batendo. Isso. Não ficou totalmente altinho, assim, entendeu? Assim que vocês verem a peça, vocês vão prestar atenção. Então, qual a melhor forma? Até a dica da minha... Da minha amiga Thaís. Sugestão dela, essa... Essa parte de tapete peludinho com essa manta. Fazer o risco aqui e vir com o estilete. Cadê? Tá focando? Tá. E vir com o estilete, cortando aqui. E aí, você... Retira essa parte. E aí, ele não vai alterar o peludinho. Consegue ver o peludinho aqui na lateral. Que dá um acabamento legal na peça. Ó, aqui que eu cortei com a tesoura, dá pra vocês verem, tá vendo? Que não... Não fica... Eita, celular. Não fica com esse acabamento, ó. Esse foi cortado com o estilete. Com o estilete. E aqui, corta com a tesoura. Entenderam a diferença? Uma tesoura, uma faca bem amolada. É só vocês... Ou com a gilete. Você vem passando aqui bem... Devagarinho, investigando. Vai passando devagarinho, investigando. Que vocês vão vendo. Gente, vai sair muito pelinho. Ó. Sai muito pelinho assim, ó. Isso é normal. Aí, você vai passar a mão, vai limpar, vai limpar bem limpinho. Tô passando até pra sair todos... O restinho que ficou cortado. Pra poder não ficar pelo. Então, vocês fazem isso num local... Onde vocês tem controle. Que não vai ter vento. Nem ventilador. Enquanto vocês estão fazendo. Porque senão a casa de vocês vão ficar cheia de pelo, certo? Aí, tá. Marcações. Deu o zoom aqui pra vocês. No meu caso aqui, eu fiz marcações... Um pouquinho... Um pouquinho distante. Espessura de um lápis. Da borda. Entende? Essa borda aqui é bem grossinha. Ela não vai desfiar. Mas é só pra dar um acabamento da linha. Posteriormente, quando a gente for passar, pra ficar um acabamento bonito. Então, espessura assim, de um lápis. E aí, daí, eu vou marcar de um em um centímetro. Ó. Marca com o lápis. Essa parte aqui vai ficar pra baixo. Certo? E vai marcando no trabalho todo. Na borda, mesma coisa. Se o último ponto vem aqui, você vai virando e vai marcando. Aí, você vem com furador. Furador aqui. Bem em cima. Esses furadores, vocês encontram em papelarias. Fiz. Fiz só um pouco. Fiz um trabalhinho, depois que só você vem aqui, ó. E fica, certo? Aí, você fala assim, ah, mas essa aqui, essa agulha é mais fina. Então, ó. Mas, ela serve tranquilamente. Porém, você pode passar a primeira carreira com a agulha um pouquinho mais fina. Uma três, uma dois e meio. Entendeu? Olha, gente. Essa é uma das peças. Esse, é... Aquele pelego que eu mostrei pra vocês no início. Que tem cinquenta por... Cinquenta por setenta? Cinquenta e cinco por oitenta e cinco. Desculpa. Eu tava olhando aqui diferente. Oitenta e cinco por setenta e cinco. Deu pra fazer três peças iguais a essa. Desse tamanho. Esse ficou com... Cinquenta por vinte e dois. Esse aqui vão ser parte de parzinhos de tapete com modelo diferente. Isso aqui é pro próximo vídeo. É só pra você ter noção o tanto que rende. Entendeu? Aí, aqui eu já fiz, ó. Pedi meu esposo pra furar pra mim. Vendo? Ó. Vendo? Aí. Vamos lá. Pessoal, agora vamos pra... A parte que mais interessa, né? Qual o resultado que ficou. Esse tapete que eu fiz, é... A base dele é nesse... Nesse... Nesse pelego, nessa pelúcia, né? Esse falso peludinho. Que é o peludinho exclusivo, né? Que tá aí na capa do vídeo. É... Esse tapete é inspirado no tapete rádula. Esse tapete é... Ele é o rádula da Loren. Porém, uma versão modificada. Porque ela tem acesso ao peludinho. Usou o fio peludinho, né? Muitos outros artesãos já reproduziram esse tapete. É um tapete maravilhoso, incrível. Aqui, é... Eu modifiquei... É... A alteração... A combinação das cores. E a base, né? Que no caso vai ser... Essa base. Essa base aqui é uma base aquela que eu mostrei pra vocês. É uma base maior. É... Pra esse tapete aqui... Eu não usei esse tamanho, eu usei menor. Eu vou medir pra vocês. Vou mostrar aqui. Olha, gente. Olha como ficou... Nosso tapete rádula... Com... Peludinho exclusivo. E aí, o que vocês acharam? Eu... Amei o resultado. Principalmente... Porque como eu não tenho outro fio, eu tenho que me adaptar, né? Olha... Essa peça aqui, como foi uma peça teste, eu fiz pequenininho, só pra ter uma noção... É... De como ia ficar, acabamento e tal. Olha... 33... Por 10. Entende? Então, imagina o tamanho que vai ficar esse tapete aqui. Com essa base desse tamanho. Se essa aqui, 33... Deixa eu confirmar. É... 32. 32 por 10. Já ficou esse tapete maravilhoso, olha. Tapete completo. Com as mesmas pontuações lá da... Do tapete da Loren. De bico... Picou até picou. 61 centímetros. Olha, do corte que eu tava falando pra vocês, ó. Como eu cortei com a tesoura, ele ficou... Tá vendo? Eu não me atentei... A parte de baixo. E daí, ele ficou meio assim. Mas, é um teste, né? Alguém tem que errar pro restante acertar. Olha aqui, ó. Tá vendo? Que eu entrei com a tesoura aqui, não percebi. Já essa parte aqui não. Essa parte aqui já ficou perfeita, ó. E aí, deixa pra mim aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram da ideia. Se vocês vão tentar reproduzir o tapete. Tapete com peludinho exclusivo. E eu tô ansiosa pra poder fazer mais combinações. Tanto com o restante desse material aqui que sobrou. Ah, deixa eu falar pra vocês. Eu comprei essa pelúcia aqui. Vou falar pra vocês. Eu comprei essa pelúcia aqui. É... Na metragem de... 55 por 85. Então, ainda tem bastante material ainda pra fazer... Outros tapetes desse mesmo modelo. Ou modelo diferente. Mas, porém, com a base... Com o peludinho exclusivo. E... Custou 10 euros aqui pra mim. Aí, no Brasil... Eu tava pesquisando em alguns sites... É... Principalmente pela Shopee. Que é onde vocês, geralmente, quem me assiste... Costuma comprar mais. Eu achei nos valores... Nos valores de... É... No tamanho de 50. Por 75. É... Esse mais baixinho, né? Lá na Shopee. De 12,99. Super em conta. Porque dá pra você fazer bastante... Bastante coisa. Dependendo do tamanho da base que você quer. Se você quiser uma base maior, você vai gastar um pouquinho mais. Mas ainda dá pra fazer quatro tapetes. Se você for fazer a base do tamanho que tá aqui, ó. Daqui. Do vermelho até o vermelho. Do bordô, né? Dá pra você fazer quatro... Dois pares de tapetes. E... E aí, o tamanho, você vai medir a questão do bico, né? Depende do modelo que você quiser. Você pode fazer quadradinho. Você pode fazer redondo. Pode fazer centrinho de mesa. Fazer tapete, sala. Dá pra fazer muita coisa. E olha, gente. Isso aqui é um tecido de pelúcia. Isso aqui não é tapete. Esse... Essa peça. Essa peça. Essa peça aqui, ó. Ele é um tecido de pelúcia. Ele tem essa capinha mais grossinha aqui. Mas ele não chega a ser um tapete. Aí, você me pergunta. E pra lavar? A descrição da etiquetazinha, eu vou até deixar aqui no cantinho aqui pra vocês, passando. Diz que eu posso lavar esse aqui até 40 graus. Porém, porém, como esse fio é 100% algodão, eu indico pras minhas clientes, eu sempre mando o folhetinho explicando, pra lavar só até 30 graus. No caso aqui, que o pessoal lava na máquina com água quente, né? Aí, no Brasil, geralmente, essa água fica quente na caixa d'água, já esquenta, mas não chega a 30 graus, né? Então, é mais orientações pras meninas daqui. Então, a mesma especificação do fio, mesma especificação dessa parte peludinha aqui, né? Não colocar em alvejante de molho. Tomar cuidado com a questão de linhas. Fazer os testes em caslinhas, pra ver se vai manchar quando você for usar essa parte aqui branca, né? Acho que ele todo branco também, gente. Branco com detalhezinho aqui, amarelinho, ou rosinha claro, rosa bebê, com degradê de rosa. Ai, fica lindo. Tô doido pra fazer mais coisas. Então, voltando. E aí, na Shopee eu vi, é... É um... Como fala? Um vendedor que é da Big Armarinhos. Ele tem bastante pontuação e eu acredito... Eu não compro na Shopee, mas tem muitas meninas que compram, né? E lá você encontra bastante tipos diferentes de cores. Tem marrom, tem dourado, tem branco. Tem ele com pelo mais baixinho assim, tem ele com pelo mais alto. O pelo mais alto lá, na medida de 80 por 50, Que é quase o mesmo tamanho do... Daquele mais baixinho, né? Que é esse aqui, pelo baixo. Ele tava R$29,90. Então, uma peça dessa dá pra você fazer muito. E... Quando você for pesquisar, você pesquisa tecido de pelúcia. Que você vai encontrar. Essa mesma... Esse mesmo produto aqui. E... O que mais? Então, aí vocês vão ter muito mais opções de fazer combinações. Eu vi uma peça... Eu vou até deixar a foto aqui pra vocês passando. É... De um... Não uma peça. Um... Um tecido. Uma cor. Tecido de pelúcia. Com estilo de animal print. Gente. Um tapete. Com essa estampa. Animal print. Com o acabamento. Todas as cores combinando. Gente, vai ficar lindem demais. Se quiser mandar pelúcia pra mim, eu tô aceitando, viu? Diferente. Aqui só vi branca. É... Um tonzinho de creme. Meio amareladinho. Eu vi o rosa uma vez. Mas na loja que eu fui, não tinha. Eu tinha essa cor de branca. Aí eu falei assim. Eu vou optar essa aqui. Que era a linha que eu tinha. A cor disponível que eu tinha. Eu vou testar nesse. Depois eu vejo se eu pego a branca ou não. Eu amei. Gostei muito. Ficou muito. Não é um material pesado. Ele é leve. Certinho. O que mais que eu tenho pra fazer? Eu vou falar pra vocês. Gente, deixa a curtida aí pra mim. Compartilha com essa amiga aí. Que gosta. Gosta de novidades. Que gosta dessa combinação de cores. Deixa pra mim aí no comentário. E qual a sugestão de cores que vocês acham que vai combinar com esse cinza. Porque eu ainda tenho... É... Ainda tenho material pra poder fazer mais joguinhas de tapete. Muito obrigada pra você que ficou até agora. Até o final do vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.